Salve galera do canal, vai começar mais um vídeo do canal e hoje eu vou comprar aliança pra Maria Júlia Tá chegando o dia dos namorados, vai demorar um pouco, mas já vou tá comprando aqui no shopping Ó quem que veio aqui no shopping e assistiu um filme E rapaziadinha, tamo junto hein Meu Deus do céu, vai me ajudar a escolher aliança, vocês vão me ajudar a escolher aliança aí rapaziada? Vou te ajudar a escolher aliança, porque você é muito fraco pra escolher aliança Isso, eu tô fraco hein rapaziada E olha ali ó, onde você tava lá dentro? Onde que eu tava? Ah, então eu peguei uma sombra aqui, mas não pode entrar onde eu tô aqui, mas aqui é o melhor lugar pra gravar né Então eu entrei, danada Mas então rapaziada, a gente já tá aqui no shopping, o Isaac e a Isabela vão me ajudar a escolher aliança aqui Vamos rapaziada, a gente tá aqui e já vai te ajudar a escolher aliança Será que ela vai gostar? Não vai não Se não gostar o taco na cara dela, pelo amor de Deus Vamos escolher aqui rapaziada, já começou o vídeo assim já, o conteúdo bom Tamo entrando aqui no cinema já Cinema não, eles vão entrar no cinema, eu vou escolher só aliança só Mas já que eles tão aqui, eu vou aproveitar e eles vão me ajudar a escolher aliança E galera, agora a gente tá aqui esperando que eu fui muito burro Esqueci de pegar o anel da Maria Júlia, que eu peguei dela né, pra saber o tamanho do dedo E eu acabei esquecendo lá em casa Eu nunca vi comprar aliança e não sabia o dedo Nossa Não rapaziada Ah, ele também não sabia Mas eu acho que uma coisa que vocês não sabem Isaac pegou errado, teve que trocar Uma coisa que vocês não sabem, que quando eu comprei a aliança, eu tive que voltar pra trocar Porque essa menina aqui lá tem um osso, não é só osso, não tem carne Isaac tá falando de mim? Deu isso aqui ó, de sobrança no dedo Ó, isso aqui é um osso, isso aqui nem tem carne ó, pelo amor de Deus Cadê a aliança? 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 Cadê a sua? Eu comprei de bobeira, tá? Ele tá pagando de vítima, gente, porque quem tirou o primeiro foi ele Aê, tá bom, tá bom, tá bom, você vai ver Ó, rapaziada, quando você tiver um namorado aqui da aliança, valorizem, tá? Dê valor nele, não seja que nem Ana que não usa aliança não Sabe por que que ela usa? Porque ela falou que é feio, não gostou da cor Não, Isabela, você foi cuzona agora Não, eles acham que é verdade, é mentira, o Zeca tá brincando Não, não é mentira, é verdade Então, galera, eu pedi o Uber aqui pra entregar a aliança por encomenda Tô esperando o cara chegar, ele vai entregar aqui Aliança não, o anel E ele entregando o anel, eu já vou lá, a gente vai escolher a aliança Galera, aqui ó, o Uber chegou Peguei a aliança aqui, mano, chamei o Uber só pra pegar Aliança não, sempre erro Anel Peguei o anel, tô voltando pro shopping agora, mano Pelo amor de Deus, peguei um carro só pra pegar um anel Rapaziada, chegamos aqui na loja, ó Agora eu tenho dinheiro, né? Eu vim, pensei em comprar aqui, ó Vamos ver, esse aqui é bom, ó Isaac achou a aliança aí, né, Isaac? Nós achamos a mais bonita aí, ó Qual que você ficou indo? Essa aqui, essa aqui Qual? Essa aqui ou essa aqui? Essa aqui ou essa aqui? Qual das duas, você acha? Não sei, essa aqui é bonita, essa aqui também, né? Essa aqui, cara, tá de brilhante, né? Tô zoando, senta, o ponto era pra de plástico Ah, tá E galera, aqui ó, a gente tá vendo as alianças aqui Cadê? O nosso pior, né? E eu e o Isaac viu essa daqui, ó, mano Olha que bonita O que vocês acham? A mais bonita que tem, se é louco Tchau, tchau Dia 19 de maio Dia 19 de maio O dia depois do... De um mês de namorou o Isaac Dia 12, o dia dos namorados Eu não sei como que eu vou dar aliança pra ela Mas eu vou dar de um jeito bonitinho aí Mas você vai fazer um pedido bonito, né? Vou fazer bonitinho Fala aí De cavalo, de charrete Só não vou fazer que nem o Lucas Fabrício Que colocou a aliança na coca e ela tomou, tá bom? De charrete Fala um pouco sobre o vídeo de hoje, mas não me dá spoiler Não vou dar spoiler, galera Olha aqui, ó Nossa, que spoiler muito que você deu É Nossa, Luiz Vai ficar agora Não, 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 não Pelo amor de Deus, você vai postar na onde? Você falou muito Falei dar spoiler do vídeo Galera, presente do dia dos namorados Nossa Ué, eu posso dar qualquer coisa? Não Galera, é uma surpresa aqui, ó Não vou nem poder falar o que é Não dá pra ver, não dá pra dar É um presente Então, é uma surpresa Vocês vão ver aí no dia que chegar, beleza? Mas é boa? O que? É vídeo pro canal também Vai sair, beleza? E galera, eu já tô indo comprar a caixa de chocolate Pra colocar a aliança dentro Quando eu der um presente pra Maria Júlia Ela vai achar que eu só dei a caixa de chocolate Vamos ver a reação dela Mas quando ela abrir a caixa de chocolate Ela vai ver que tem a aliança dentro Que eu não imaginei um jeito melhor pra fazer Então, eu acho que eu vou comprar a caixa de chocolate mesmo E vou colocar a aliança lá dentro Eu já tô indo pro mercado já Tô gravando tudo pra vocês, mano Rapaziada, cheguei aqui no mercado já Só achei essa caixa de chocolate aqui, mano É a tradicional, né? Eu acho que todo mundo pede essa aqui, mano Vou levar essa Tem outros chocolates aqui Mas essa é a melhor Pra colocar uma aliança dentro Então, é essa que eu vou levar mesmo e pô E galera, eu já vou fazer o esquema aqui Que eu vou trollar ela, né? Ela vai achar que eu só vou dar uma caixa de chocolate Aqui no dia dos namorados pra ela Quero ver a reação dela Ela vai ficar tipo Nossa, uma caixa de chocolate Cuidado, abre devagar aí É, senão ela vai ver que você abriu Como que abre isso aqui? Com uma faca Pega uma faca Aqui, ó Na minha época eu abri a carta escondida dos outros, meu filho Sério? É Sério? Sério? Depois eu colava de novo sem os outros saber Aí, viu? Nossa, sou muito Ah Sou muito lá da mão de copos Agora você tem que fazer também com a faca Ah Lógico? Tem que abrir aqui do lado Mais ou menos, né? Hum, com o chocolatinho O que você vai fazer? Você vai tirar esse chocolate aí? Ou não? Ah, mas aí ela não vai ver o presente O que você vai fazer? Deixa assim no saquinho Fé Eu vou colocar junto Aí ela já vai ver Vai ver a aliança O que que ela vai ver? Um presentinho Ah Eu quero que ela abra assim Já vê a aliança Que ela relaxinha Eu quero ver ela Tendo a reação Ah, a hora que ela abrir, né? Ó Ela já vai abrir Vai ter como? Vai estar como? Ah, tá E ó, pra quem não viu Acho que eu não cheguei a mostrar, né? Aqui ó, rapaziada Como é? Rapaziada, pra quem não viu aí, ó Ela já vai abrir Deixa aberto? Não, né? Lógico que não Você vai pegar o ônibus Vai pegar as coisas Eu acho que vai mais legal sem chocolate nenhum aí Nada a ver, Pabllo Não é assim Não 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 é assim Tira tudo o chocolate Tira tudo o chocolate Você vai colar essa caixinha aqui, ó E você vai escrever alguma coisa aqui, ó Escreve alguma coisa aqui E ele colar daqui Aí ela vai abrir Ó Agora se você colocar um monte de chocolate aí Ela não vai conseguir ver Nossa, mas olha o peso da caixa Não dá nem pra colocar algum chocolate aqui? Vou ficar mais pesado? Só se você colar eles, então É, vou colar eles É, você vai ter que colar o chocolate também Agora terminei aqui Achei que me ajudou na decoração de chocolates O chocolate que ela mais gosta aqui, ó Ficou legal Amandita Já coloquei aqui, ó Os bis Ficou legal Agora ficou mais pesadinho, né? Ah, não Aí, Pabllo Ficou sem querer, nossa Agora em cima Ah, vou ter que regaçar e colar quente de novo Colar quente de novo Que que eu escrevo, será? Uma palavra de amor aí, alguma coisa Não, quer namorar Te amo Quer namorar? Você já namora com ela já? Ah, feliz dia dos namorados, pode ser Feliz dia dos namorados Dia dos namorados, né? Levar a namorada pra comer na onde? Vamos levar a Maria Júlia pra comer no lugar preferido dela Que hoje é dia dos namorados e ela merece Então quando a gente chegar lá Eu já mostro pra vocês Esse vídeo que eu tô gravando é com o dia dos namorados, tá bom? Tá bom? Já já a gente vai abrir os presentes Mas vamos... Vamos comer primeiro Até aquela noite Naquele lugar que você mais gosta, tá bom? Você vai pagar pra mim? Hoje eu pago Parece que não ia estar numa... Você não ia sentar aqui agora? Essa Maria Júlia Ela gosta de fazer o mais difícil Ela gosta de sentar no mais difícil Ela gosta de tudo que é mais difícil É o lugar que você mais gosta de comer, amor? Uhum Espero que você esteja feliz, tá bom? Eu tô E hoje... Hoje eu vou deixar seu dia bem feliz, tá bom? Tô focando na minha cara Galera, chegou aí a comida da Maria Júlia Olha aqui Frango E olha o tanto de batata e carne Aí você pensa, beleza, né? Os dois vão comer Vai dar suave pros dois Mas não, ela come duas batatas e fala Tá bom, amor Tô cheio, nem aguento mais, parça Eu vou ter que comer isso aqui tudo sozinho, parça Eu nem considero que ela... Quando eu levo ela pra comer Eu nem considero ela uma pessoa Você considera ela um neném Acho que ela nem tem que... Você comeu isso aí só agora, né? Eu vou desligar aqui, você não vai comer mais nada Ela é sempre assim Ela come um pouquinho e fala que não aguenta mais Eu vou ter que me panturrar de tanto comer agora aqui Tô feado E galera, já tá na hora de dar o presente pra Maria Júlia Mano, vamos ver se ela vai gostar Eu vou falar um pouco baixo Porque ela já tá na sala Manda ela esperar lá na sala já com os presentes E eu falei pra ela Já que a gente vai gravar um vídeo do dia dos namorados Um dando presente pro outro Ela não sabe que eu vou dar aliança agora Na verdade ela nem sabe dar aliança, né? Aí ela vai dar o presente dela pra mim Eu vou dar o meu por último, lógico Eu vou pedir pra ela dar primeiro E aí ela vai ver a surpresa Ela já tá lá na sala esperando Porque ela tá achando que eu vou gravar Só um vídeo normal de dia dos namorados Mas ela mal sabe que é uma surpresa Que vai ter uma aliança lá dentro Então já vou lá com a rapaziada pra gravar Ah, já tá esperando Esse daqui é o seu, tá bom? Desculpa eu ter demorado Esse aqui é o meu? É um presente só porque eu não tinha ganho Você comprou dois? Ai, que bonitinho Você me dá um beijo depois? Vou colocar a câmera ali E já já a gente grava pro canal, tá bom? Posso espiar? Não! Tá bom, então esse aqui é o seu, tá bom? Posso abrir o seu primeiro? Por quê? Deixa eu abrir o seu primeiro, por favor Se não deixar eu vou ficar bravo Tá bom, então vai E galera, esse é mais um vídeo do canal, mano A gente vai aqui começar dando os presentes já Amor, eu comecei antes comprando o seu presente já, tá? Então o vídeo já foi começar Então a gente só vai terminar aqui, tá bom? Então o vídeo é esse, você vai dar o seu presente Eu vou dar o meu Eu quero abrir o seu primeiro, como planejado Ah, o quê? O quê? Eu quero abrir o seu primeiro Não, porque o pessoal já sabe o que eu comprei Então eu quero ver já o seu É injustiça Olha, tem esse aqui O que é isso? É pra você comer É pra mim comer Tá meio desandado Tá desandado mesmo, mas... Eu sei o que tá escrito aqui, eu te amo Mas tá meio desandado aqui Ó, que bonitinho A menina que fez, eu acho que ela ficou com preguiça de colar o negócio Mas ficou muito gostoso Você comeu o A já? Comeu, eu temo Você comeu o A? Comeu o A Agora eu vou comer a letra aí também Olha a letra aí Hum, gostei muito Agora, tem mais um ainda? Mais dois, eu não chego ainda Tem mais dois? Não, eu não chego ainda Ela comprou três presentes Um chocolate Esse aqui, mais um que eu não sei o que que é Esse aqui? Mas por que que você não... Eu comprei um pra mim? E você ficou babando É? Mas eu comprei um pra você Dois? Não Eu fiquei babando no seu presente? Ficou babando que eu comprei pra mim Ah, eu comprei pra você É? Mas nem de menina não, tá? Porque ela compra coisa de menina Imagina alguma... Ah, tem uma camisa Já até sei qual que é então se for uma camisa É a colorida? Que eu gostei, sei lá Se for uma camisa colorida É a que eu gostei Como que abre? Ah, tá Você falou que tem mais um, cadê ele? Não, não chegou ainda Mas o outro é o que você mais vai gostar É o que eu mais vai gostar? É o que você mais vai gostar, não é? Ah, não tem problema O importante é que deu pra fazer o vídeo aqui com o presente Não precisa do terceiro Mas você já comprou três presentes O terceiro é o que você mais vai gostar Então tá bom, então Eu vou ver aqui qual o presente E é colorida mesmo, ó Ai! Esse mesmo, meu querido É que você gostou, né? Na verdade eu falei pra ela Comprei uma camiseta pra mim E ele jogou até praga na minha camiseta Mas eu falei pra ela Que eu roubar a dela E ele ficou pensando Nossa, que camisa linda Nossa, a camiseta é muito bonita Toda hora Toda hora Toda hora na minha camiseta Ela é uma camiseta preferida E é uma camiseta preferida Então Ela já sabe o que comprar Com o namorado Caraca, tô até mais bonita E agora eu vou dar o seu presente Tá bom? Ó Esse que é o seu Eu não tava com muito dinheiro Então eu vou comprar uma coisa básica Espero que você goste Tá bom? Põe teu coração Dá meu presente pra mim Não é meu amor Você vai dividir? Não, vai dar um pra mim? Vou Eu comprei vários Mas eu quero que você dê um pra mim Não, eu não vou dar O que que é? O que que é? Chocolate Chocolate Ah, não pode Porque, como que você descobriu? Só de você balançar Você já escuta o barulho Ah, então abre aí então Um ano depois Vamos cortar o vídeo aí, tá bom rapaziada? Nem preciso Não tem chocolate aqui dentro Por que? Olha o jeito da caixa A caixa de chocolate não vem assim Tá amassada? Não, olha aqui A caixa tá aberta É que eu comi um chocolate Se você colocar alguma coisa aqui dentro Você vai ver? Não, é que eu fiquei com muita vontade Eu comi um chocolate É que esse aqui era novo, ó Morango Aí eu comi ele Não, não coloquei barata não Não, tá me convencendo Não, de verdade Se eu abrir uma lagartixa Uma barata Vou na minha cara Você vai ver? Tá sentindo a lagartixa andando aqui? Então ela tá morta Tô brincando Não, é sério Não, é sério amor É chocolate Ele só não tá solto Eu grudei o chocolate Não, é sério De verdade mesmo Pode abrir e ficar com medo não Segure Não, não, não Não, não Por favor, eu tô com medo Não, não, é sério Eu tô com medo Eu vou ficar triste se você não abrir Ih, ó Tá com medo? Tá lacrado? Lacrado? Vai lá Colado, Glace Você abriu Vai lá Deixa eu ver uma coisa Eu comi um chocolate aí dentro Ah, rasgou a caixinha Ah Olha, rasgou a caixinha Tá colada, não sai Você que não sabe abrir Viu, você colou Vai me dar uma agonia esse barulho Um ano depois Nossa, é assim que você me apresenta o seu namorado? Eu te amo Eu te amo, amor Ah, tem bicho aqui dentro, né? Não tem bicho Você falou que vai dar uma agonia Eu te pedi uma Criança Hum Agora abre pra você ver sua lença de plástico Que eu comprei Não abre de verdade mesmo Você gostou? Mentira, ela nem viu ainda Eu nem vi Vai que é um bicho que tá aqui dentro Não, aqui ó Tem o seu chocolate Ah, pelo menos é o meu chocolate preferido Eu não comi ele, tá bom? Pra quem não sabe É o meu chocolate preferido A Maria Julia É esse aqui, ó Qual? Esse aqui? Esses dois Porque é a mesma coisa Amanditas É esse aqui, ó O chocolate preferido A Maria Julia Se tiver um bicho Vai ficar muito triste com você Tem um bicho de plástico Aliás que eu comprei Que bom Esse aqui Vai Vai Ai, que bonito Você gostou? Hum Tomara que sim Como que você sabe meu número? Você ainda quer meu número? Meu número Você quer? Eu não vou colocar Eu não vou colocar Ficou? Ficou? Hum Mostra, Lilita Como que você sabe meu número? Eu comprei um anel seu, amor De ouro, Lilita Sério? É Eu não percebi? Ah, depois eu te dou Ou você quer dar pra mim vender o ouro Aí eu já pago a aliança Não Como que você me mandou? Era que você queria mesmo? Era Ficou eu te mandando foto Mil fotos Então, ela mandava mil fotos Eu peguei uma das mil E escolheram uma, né? Não, um dia eu te dou Daqui um tempo eu te dou Ah, daqui um ano de namoro É, ele falava assim Dois anos de namoro eu te dou Agora você tem que colocar em mim, né? Serviu Serviu Achei que não ia servir Olha, eu esqueci de mostrar, rapaziada Maria Júlia pintou a minha unha na Nike Opa Mostrou Desculpa Mas você gostou mesmo do meu presente? Você achou que eu ia te dar só uma caixinha de chocolate? Eu achei que ia me dar chocolate Você me deu três presentes e eu ia te dar só uma caixinha de chocolate Mas eu ia ficar feliz do mesmo jeito Você ia? Então quer dizer que eu te dar na aliança ou não do tanto faz? Não Ah Muito mais feliz, né? Então, uma amiguinha toda a fome do teu E galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do presente Você gostou, meu amor? Não Então, galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar o vídeo com os amigos Mano, surpresa e inesquecível que a Maria Júlia vai vir Não Desconfiava Não? Desconfiava? Lógico que não Ele falava assim pra mim Não, daqui um ano eu compro a aliança Olha, coitada Ela ficava até triste Não, daqui dois anos eu compro Vou pensar se eu vou comprar Dava vontade de falar pra ela Não é amanhã Mas eu queria fazer uma surpresa, né? Que graça tem você falar Vou comprar sua aliança Qual que você quer aqui Não tem graça? Não tem graça Então você homem que vai dar uma aliança pra sua namorada Tenta fazer um esforço Tenta descobrir as coisas sozinha E dar pra ela sem ela saber, tá bom? Faz uma surpresa bem bonitinha pra ela Então se você gostou do vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal E compartilha com os amigos Valeu É nóis Tenta fazer um amaneça Tenta fazer um amaneça Tenta fazer um amaneça O que você gostou do vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto